Fala moçada do YouTube, tudo jóia? Galera, estamos aqui em São Paulo já, aqui no hotel, aqui no condomínio do nosso empresário que trouxe a gente pra cá E aconteceu um negócio engraçado aqui, tá rindo de quem, né? Hã? Eu vou virar a câmera aqui, galera, vou mostrar pra vocês aqui Inventaram a manica aqui de fazer café, rapaz, de vaqueiro doido, acostumado a coar café no coador Café no coador é mais forte, é? Aí, agora eu vou arrumar essa manica aqui, rapaz E aí, eu vou mostrar pra vocês, na hora que eu dei a primeira puxada pra fazer o café Eu quebrei o pinto da máquina da mulher E aí, trabalha nisso Vaqueiro na cidade, eu já vi que é um trem brabo Vou virar a câmera aqui pra eu mostrar pra vocês, viu? E aí, vaqueiro, tu vai fazer a simulação, como foi que eu fiz? Eu tava lá da tia, eu digo, olha, você passou um cafézinho de salve, Maria, é ligeiro demais Eu digo, por quê? Só que tem uma manica ali, pô Que a mulher decidiu mexer e já foi pra lá, já E já foi tranquilo aqui pro pé da manica Quando chegou aqui, me liscou aqui Buxou aqui, me deu certo efeito Cara, que quebrou esse negócio aqui Quebrei o pininho, cara E agora, pra eu me explicar com esse porro Que quebrei o pininho da manica dele Rapaz Por que tu não vai fazer e fica só dando risada? E agora, hein? Dá miséria dos outros Bora pro diapo? Hum? Vai fazer como aqui? Rapidinho, vamos dar uma cola aí Pra ver se engana aí Pra quando ela puxar Olha aí, olha aí Puxa pra cima Puxa aqui, ó É café expresso, galera Só chegar e chuga aqui dentro Eu já tomei muito café expresso, mas feito pelos outros Eu mesmo nunca tinha feito Mas tu tem que tirar o outro bidogo e botar o nome aí Não? Não tem o que? O bidogo Bidogo Pois é, galera Vamos ficar aqui oito dias aqui Nesse apartamento aqui do Rafael Entendeu? Eu, André e Igor Eu, André, Cassi e Igor E... Vou botar aqui, ó Deixa aí, ó Trapuça o outro, né? Balançou Ó, galera Aqui é show demais Aqui é o condomínio Floresta Aqui em São Paulo Aqui em Campo Limpo Ó, aí, tá vendo como é? Top Top aqui Mais tarde, daqui a pouco A gente vai descer lá embaixo Vai mostrar pra vocês os pés e abres Aqui é tipo uma fazendinha mesmo Tá entendendo? Eu tô aqui, tô atrapalhado Daqui a pouco eu mostro pra vocês lá embaixo Eu tô atrapalhado Sim Eu tava com o elevador Tinha aí um poçetão de cidade Eu sei que eu tô fuducando ali Não desce Não Só apertado, enterre, pô No zero, que vale Eu não acertou não, pô Não acertou não? Apertei, subiu mais passinho Foi um rolo e saiu lá em cima Não, calma Foi Foi Eu sei, eu vi Tu bolindo seis e pouco mesmo E aí agora Esse homem dormindo aqui Nessa cama aí Eu falei Mas rapaz, é bom São Paulo bom E nada foi nada A sorte pra você ter Descer de novo pro lugar Que eu tava aqui É, se tu se perde aí Agora era ruim O Rafael não tá aqui Pra nós pedir ajuda E agora? Café é bom Pode comer bolo aí, André Não tem medo não É pegar açúcar Dá um pouco de trabalho Pois é, galera Vamos mostrando pra vocês aí Nesses dias que a gente tá aqui Porque a gente vai ter que gerar conteúdo pro canal O canal não pode ficar sem conteúdo Né, Igor? Verdade E como a gente não tem boi pra pegar A gente vai tá mostrando aqui O dia a dia da gente Aqui no condomínio A gente vai dar uma passeada Também ver uns parentes Vai também num parque de vaquejada Vamos lá Ver uns boi cair E tudo a gente vai tá mostrando aqui pra vocês Show balanço Não é isso, André? Chama com x Depois nós vamos mostrar o André Tocando a sanfoninha dele também É da Riachão É do Riachão É da Salgadalha É da Salgadalha Ah, é da Salgadalha Riachão você reside hoje, né? É lá do Conceição do Coité Mais precisamente Salgadalha, Bahia Fica com nós Vamos terminar aqui esse café Ver se nós não quebra de novo A cafeteira da manhã Vai quebrar o que mais? Vai quebrar o que mais? Valeu, valeu Show Chama com x Pronto Já fiz o café Mesmo quebrando aqui a cafeteira Mas eu fiz o café Todo mundo bebeu o café Verdade Agora o André vai lavar as louças Vai lavar as xícaras Viu? Porque ele é muito gozadorzinho Ele já acordou dando risada de minha cara E o pior de tudo não é nada É porque eu não tava filmando Mas olha o bolo que ele não acertou abrir Foi André Quebrou o bolo do bolo? É porque eu não tava filmando na hora Quebrou o bolo Espatifou tudo Não acertou abrir um bolo E arreliou de mim Porque eu quebrei uma cafeteira Uma coisa que eu nunca tinha trabalhado antes Mas pelo menos eu consertei Sim, mas eu não Ah, eu vou consertar também Deixa a cola chegar A perda Rapaz, não sei Essa capital É da realidade Na verdade Não tenho muita culpa Porque eu nem calmo Não sei quem foi me chamar no quarto Vou Falar a tua adazinha Que tu tá na capital aí E tá com saudade do interior já Show de bola Daqui a pouco nós desce lá Pra mostrar pra vocês aqui O espaço aqui do condomínio Chama Vamos aqui começando os ensaios Daqui a pouquinho Se a Clarissa tá chegando Vamos passar aqui Hoje tem dois show Apenas Chama Olha aí galera Moída aí dos vaqueiros Dentro do elevador E agora vê se pode Esse peito aqui não é boa não Vê se pode nós sair De cima do lombo de um cavalo No meio do mato E tá aqui agora Na grande São Paulo Nesse elevador Após eu vou te contar uma coisa O trem aqui é show Já chegou Já chegou Já chegou Chama, chama Chama, chama Abri a tapa Rapaz, é sabido Fica com o nome Vamos lá embaixo Agora mostrar pra vocês Aqui o condomínio Aê moçada do YouTube Tamo aqui Vamos ali encontrar o tecladista Que tá chegando Tecladista da gente Aqui de São Paulo Que a gente Vai fazer Estocada com nós E ele tá chegando Aqui Vou mostrar aqui pra vocês Como é aqui o condomínio Top demais Entendeu Aí vamos encontrar o Ivan Ali Pra gente fazer uns ensaios Aí ó Passarinho Sabial Fica show Eu vi cantar animador Bom de verdade A única coisa que eu gostei Aqui foi disso aqui Que é tipo no mato mesmo A gente se sente à vontade Vamos ali encontrar o homem Então Fica com nós Tchô, tchô Quem sai Daqui a pouco Show em sopa Eu cheguei no piseiro E veio Essa safada Cachapada De cachaça E quando Vale pra ela Fica Show Fala minha galera Do YouTube Tamo aqui já Deslocando aqui Pra o primeiro show Né Rafael Show positivo Esse aqui é o O empresário Que trouxe a gente Aqui pra A capital Pra nós fazer Uma estocada Por aqui É o primeiro show Dos cinco Que a gente vai fazer Aqui Semana que vem O restante E tamo aqui O cantor tá ali Dá um oi Aí cantor Ó o cantor Aí Ó o sanfoneiro Lá O sanfoneiro Quebrador de cadeira Ele me arrilhou Que eu quebrei a cafeteira Ele foi quebrou Uma cadeira Rapaz Ficamos quites Agora Eu só tenho medo Porque é o primeiro dia Que a gente chegou Na tua casa E agora A gente vai quebrar Então tem que quebrar Uma coisa Quando a gente sair E o cachê Fica todo Tô somando Tudinho Pois é galera Fica com nós A gente vai tentar Fazer uma cobertura De algum vídeo Do show Dos shows Na verdade Que é dois hoje Fica com nós Com esse vídeo Chama Chama Vamos por cá Moçada Na capital A vaquerama agora Saiu da fazenda E veio fazer Tocada aqui Na capital Né Rafael Positivo Estamos aqui Se aproximando já Do Rancho Royal Park A gente vai ser O primeiro show Depois a gente vai Para o Terra Country E a gente está Se aproximando aqui Show de bola Até agora Tudo nos conforme Tudo em ordem Fomos bem recepcionados Não meu duro não Meu duro não ferro Chama 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 Vamos por cá Galera aqui O pessoal O pessoal O controller Fica com nós Daqui a pouco Nós mostra O show Está show de bola Chama Vale e vem Música 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 Música